Bom dia, está começando o programa da Fundação ProRim. Já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer. Um sonho que a Fundação ProRim acabou de realizar, estar entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Dr. Marcos, você foi o grande incentivador deste sonho, que hoje é uma realidade. Vitor, obrigado. E é com muito orgulho que eu posso dizer que nós estamos realmente classificados em 350 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Não é por acaso e nem de uma forma individual que isso se conquista. É um trabalho árduo de dia a dia com as pessoas que trabalham aqui na Fundação. São elas mesmas que se avaliam e avaliam a instituição. Eu sempre digo que aqui eu estou aprendendo bastante, estou me desenvolvendo. Gosto muito do que faço, gosto muito de onde estou. É bem gratificante. Uma alegria muito grande para mim fazer parte dessa empresa, dessa fundação, que realmente faz aquilo que promete. A partir do momento que o nosso funcionário está feliz, ele está proporcionando aos pacientes também um tratamento de qualidade, um tratamento humanizado. Além disso, Vitor, nós precisamos ter uma avaliação dos próprios profissionais da revista, você se há exame, que conversam com as pessoas, eles são extremamente responsáveis e qualificados, conversam com as pessoas que trabalham aqui na Fundação para avaliar se realmente aquele questionário é compatível com a realidade que se trabalha aqui dentro. Em julho, a jornalista da revista compareceu na empresa para entrevistar os funcionários selecionados. E com isso gerou uma expectativa maior ainda entre os funcionários, porque no ano passado nós já tínhamos ficado entre as 200. E cada funcionário aqui dentro contribuiu de alguma forma direto, diretamente, indiretamente para que isso acontecesse. Então essa conquista é de todo mundo, de todos nós. O questionário que foi aplicado, a jornalista do grupo Abril, que teve em Joinville, ela avaliou muito bem a Fundação ProRim, tanto que ela inicia sua reportagem na revista dizendo que parece tratamento de primeiro mundo. Quer dizer, que a gente consegue, com os recursos da Fundação ProRim, com a ajuda da população de Santa Catarina, do Brasil todo, que ajuda a Fundação ProRim, nós conseguimos, com esses recursos, mostrar que esses recursos estão muito bem aplicados, que estão aplicados com muita seriedade e que as pessoas, realmente, nós estamos fazendo uma gestão profissional dentro da Fundação ProRim. Mais do que isso, Vitor, quando a gente avalia essas empresas, essas empresas, além de beneficiar as pessoas que trabalham ali dentro, elas fazem produtos de maior qualidade, essas 150 empresas que estão lá. Elas trabalham muito melhor a relação da empresa com o seu cliente. E aqui na Fundação, o grande objetivo responsável por tudo isso é que os colaboradores estejam motivados, se sentindo bem, que estejam felizes, que estejam em casa bem com as suas famílias, porque o desfecho final disso é um tratamento melhor para os nossos pacientes também. Com este trabalho, com essa determinação, com este sonho que nós vemos aí da parte dos diretores, é a oportunidade dada ao paciente de ele poder ser tratado e, além disso, de poder voltar a sonhar. A gente é muito bem tratado, sempre que é preciso, tem médico à disposição, enfermeiras à disposição, a gente nunca, nunca, nunca é deixado na mão. E em casa, em internamento, sempre muito bem tratado, é uma equipe que realmente cuida muito bem dos seus pacientes. São pais cuidando dos seus filhos. Então, isso mostra o nosso grau de desenvolvimento aqui dentro e a valorização e a cultura que a gente quer implantar dentro da Fundação ProRim para que exista realmente, para que as pessoas que trabalham aqui se sintam satisfeitas, se sintam felizes de trabalhar num ambiente agradável de trabalhar e que elas se sintam recompensadas pelo trabalho que elas estão fazendo dentro da Fundação ProRim. Fazer parte da Fundação, para mim, é um orgulho muito grande. Eu já trabalho aqui na Fundação ProRim há mais de 10 anos, levando esperança, levando amor, que acho que essa é a qualidade que nós priorizamos aqui na Fundação ProRim e também fazer parte aqui do call center, para as pessoas que nós ligamos todos os dias, fazendo com que desperte o seu compromisso social de fazer algo de bom para as pessoas. Quando eu comecei a fazer esse tratamento, se eu não tivesse feito esse tratamento hoje, eu estaria morto já, né? Então, através desse tratamento que eu consegui uma boa vida, né? Então, eu estou aqui. Tudo está alinhado, tudo está integrado com a missão da Fundação ProRim, que é salvar vidas, que é fazer com que a ProRim seja sempre uma excelência, uma instituição de excelência e referência no tratamento das pessoas com doenças renais. Devemos lembrar sempre que o objetivo final da Fundação ProRim é o paciente renal crônico. Os pacientes têm que sentir que os funcionários que trabalham dentro da Fundação ProRim são pessoas que estão orgulhosas, que estão muito motivadas, estão muito satisfeitas de trabalhar nessa instituição. Com isso, o rendimento deles no trabalho será muito melhor e eles terão condições muito melhores de tratar bem e dignamente os nossos pacientes. Meu tratamento no ProRim é muito bom, porque eles não só me ajudam como no meu tratamento, eles me ajudam também com a minha família. Depois que eu mudei para ProRim, meu tratamento melhorou bastante. Então, a gente trabalha para salvar vidas esses pacientes que fazem hemodiálise. Então, isso para mim é o melhor da Fundação ProRim, é salvar vidas. Bom, doutor, no caso, por exemplo, do Gente com Amor, ele já precede essa participação da Fundação, que foi a primeira vez no ano passado, mas o projeto já é bem antigo, já vem de longa data. Olha, Victor, Gente com Amor foi uma frase criada aqui dentro pela nossa equipe. Então, foi um jeito de mostrar o carinho e a vontade que nós temos que as pessoas aqui dentro estejam felizes, motivadas e que sejam competentes no que fazem. Gente com Amor é você tornar o ambiente de trabalho um ambiente gostoso, não vira para o trabalho como se fosse uma obrigação, mas sim como sendo uma segunda casa de todos os nossos funcionários, onde ele possa, além de desenvolver a sua carreira, ele possa desenvolver novas amizades, ter benefícios para ele e também para a sua família. Daqui eu pude constituir também a minha família, né? Hoje sou casado, tenho dois filhos maravilhosos, e agora, mais ainda, a nossa história fica melhor. Como eu disse, hoje a gente coloca o uniforme, assim, de uma forma até mais bonita, porque nós queremos hoje mostrar com dignidade, com alegria, com satisfação, a pró-rim. E esse programa, ele compensa vários itens, como, por exemplo, o crescimento profissional dentro da empresa. Esse crescimento profissional, a pessoa pode entrar aqui e não ter a sua formação integral ainda, mas ela vai galgando degraus até chegar a uma posição de gestor, até chegar a uma posição de gerente, até chegar a uma posição de liderança. É uma oportunidade a mais que a gente tem, né? Para estar crescendo, mostrando serviço, buscando até um conhecimento a mais, para estar futuramente buscando um cargo de mais responsabilidade, quem sabe, no futuro. Hoje, nós buscamos dentro da empresa a gestão por competências, essa responsabilidade da gestão. E essa gestão, ela tem que ser uma responsabilidade diária, desse incentivo diário, de busca de capacitação diária, desenvolvimento diário. Então, o diferencial hoje é o nosso recrutamento interno. Dentro desse recrutamento interno, a gente busca valorizar sempre a prata da casa. E para que isso tenha um desenvolvimento, um processo, o que a gente faz? A gente investe em bolsas de estudos e, principalmente, em capacitação interna. As pessoas, elas crescem, elas têm um crescimento dentro da empresa. Muitas pessoas começaram aqui, por exemplo, como técnicos de enfermagem, fizeram seu curso de enfermagem, foram promovidos na enfermeira. Alguns começaram até como um office boy na empresa, e, de repente, estão hoje, estão em um quarto de liderança. Então, o crescimento profissional se dá dentro da empresa. E isso a gente estimula. Isso propicia o quê? Propicia o crescimento profissional. A pessoa, a partir do momento que ela queira atingir novas funções dentro da empresa, isso possibilita que ela possa vir a ocupar essas funções. Além disso, nós temos vários programas de estímulo, curso, por exemplo, de formação de liderança, que a gente está fazendo dentro da própria empresa, hoje nós temos 47 gerentes dentro da Fundação ProRim, ou pessoas que exercem um cargo de liderança, e essas pessoas estão sendo treinadas para isso. Tudo isso faz com que exista uma conexão da visão, da missão, do estar bem aqui dentro, do colaborador estar feliz, e do paciente estar bem tratado. Eu tenho convicção de que, se nós formarmos líderes motivados, nós vamos estar sempre em crescimento e em atualização nesse mundo tão difícil, mas tão bom de se enfrentar. Um abraço aqui conosco!